Linha 2022 do Hyundai HB20 recebe muitas importantes atualizações, especialmente nas opções de motorização. Vamos conferir? Os modelos 2022 da linha HB20 recebem importantes atualizações, contando com maior oferta de motor 1.0 Turbo GDI e versões inéditas, além de sistema de conectividade Blue Link de série em mais configurações. O foco das mudanças, segundo a fábrica, é oferecer uma gama simplificada e otimizada para atender melhor os diferentes perfis de público. As versões Platinum 1.0 TGDI e Platinum Plus 1.0 TGDI são as novas integrantes da família HB20 disponíveis para hatch e sedã. Junto com as configurações inéditas, chega a opção de câmbio manual de seis marchas para o motor Turbo. Na linha HB20 e HB20S Platinum, destaques para o motor 1.0 TGDI com câmbio manual ou automático de seis marchas e pacote de segurança completo com quatro airbags, dois trontais e dois laterais de tórax, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sinalização de frenagem de emergência. Em relação a item de conveniência, os destaques são acendimento automático dos saróis, sensor crepuscular, vidros elétricos nas quatro portas com funções One Touch e anti-esmagamento, abertura e fechamento dos vidros pela chave, câmera de ré com monitoramento da traseira, sensor de estacionamento traseiro e alarme perimétrico. Os dois modelos possuem ainda rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, volante com regulagem de altura e profundidade, painel digital, ar-condicionado com display digital e apenas na versão com câmbio automático Smart Key com partida do motor por botão. A nova versão topo de linha, a HB20S Platinum Plus, vem com câmbio automático de seis marchas e traz como destaque o sistema de alerta e frenagem autônomo e o alerta de mudança de faixa, inéditos na categoria. Lançado em abril deste ano na linha HB20 e agora também equipando o Creta 2022, o sistema de conectividade veicular Blue Link passa a ser item de série a partir da configuração Evolution 1.0 para hatch e sedã. A solução tem foco em cinco grupos de serviço, segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro e oferece os seis primeiros meses sem custo de uso. As versões Diamond e a Vision 1.6 com câmbio manual ou automático deixam de ser oferecidas nas carrocerias hatch e sedã. A motorização 1.6 a partir de agora segue sendo disponibilizada apenas nos modelos HB20X e Creta Action. A coding física 2.0 para africana. A